Qual que foi... Tem alguma fase da sua carreira, você fala, essa fase que eu voei mesmo, que eu tava melhor, e um jogo em específico que você lembra que você acabou com o jogo, fez gol. Era engraçado que a torcida do Palmeiras, muitas coisas no Palmeiras era impressionante. Eu era novinho, e às vezes o próprio Tele tinha até medo de colocar, às vezes. Porque o Palmeiras era uma... 16 anos. Na fila era uma cobrança muito grande. Era muito grande. Tinha jogos, por exemplo, eu voltei no Mundial de Juniores, era engraçado. O Palmeiras, aquela crise toda, né? Tinha jogos que eu não tava nem no banco, a torcida gritava o meu nome. E quando eu ia pro banco, muitas vezes eu ficava no banco porque era muito novinho, né? A torcida, o time mal, o próprio Ivarice, trabalhei com o Ivarice de Macedo. Tinha jogos que ele não me levava, por causa que a torcida... Ia ficar aí em cima dele. Tinha, mano. Então eu tinha uma fase no Palmeiras muito legal, o tempo do Tele. Eu lembro da fase que eu tinha 17 anos, teve um jogo contra o Novo Horizontino, paulista. Era o Márcio Santos. Nossa... Aquele tempo, aquele dia, foi um dia... Sabe aquele jogo que dá tudo certo? Ia pra dentro, eu fazia... Teve um lance que eu peguei a bola, indo pra dentro, fazia o... Veio, passei pelo meio dos dois, os caras batiam a cabela. Ia torcer, aquela coisa. Aquele jogo que deu tudo certo. Pra Cantártica? Pra Cantártica. Lutado. Aí, tinha 30 mil pessoas. Uma fase no Santos também foi legal. Eu tive momentos legais, né? Mas... Você vai jogar no Maracanã? Joguei várias vezes no Maracanã também. Uma delícia, né? Uma delícia. O campo é enorme, né? Muito grande. E pra você que gosta de correr... Nossa, era gostoso. E uma delícia. Nós somos rindo, né? A gente é um셨os療, né? Tchau, tchau, tchau.